Olá galerinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma compra do mês com 500 reais Vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei Espero que vocês gostem, se inscrevam no meu canal e rodam a vinheta As I'm lost, as I'm lost Keep all your game, as I'm lost, as I'm lost So to say, as I'm lost, as I'm lost Keep all your game, as I'm lost, as I'm lost So to say, as I'm lost, as I'm lost Keep all your game Keep all your game Keep all your game So to say, as I'm lost Keep all your game So to say, as I'm lost Keep all your game As I'm lost, as I'm lost So to say, as I'm lost, as I'm lost Can't hold your game Eyes and lows, eyes and lows It's all you say Eyes and lows, eyes and lows Keep all your game Eyes and lows, eyes and lows It's all you say Eyes and lows, eyes and lows Keep all your game Eyes and lows, eyes and lows It's all you say Eyes and lows, eyes and lows 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 Give me a licença 5 sabonetes 4 cartelas dessas de iogurte 1 suco Banana, galera, para as crianças Pimenta de cheiro 2 cebolas Batatinha Esses sucridos aqui, ó Um chá Aí, galera, comprei 3 pacotes de arroz desse Aí, eu comprei um tod Comprei essa máscara aqui de hidratação, ó E comprei 4 latas de ouro Aí, galera, comprei um coração Comprei uma moela Aí, galera, também comprei frango passarinho Comprei 2 pacotes E aqui, galera, comprei 2 pacotes de açúcar 3 pacotes de feijão Peguei 6 miojos desse daqui, ó 6 miojos 1 quiabo Tomate Peguei também um contonete Aí, galera, eu peguei também esse shampoo e esse condicionador Aí, eu peguei esse sabão em pó e esse aqui, boa E o sabão e o papel higiênico Então, meus amores, esse foi meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo e até o próximo vídeo E aí, eu peguei também E aí, eu peguei também